Vida a vida do sonho Sempre quis viver a vida do sonho Juntando que agindo hoje a banda Nike no pé rico do que a grana não compra Carrafas de porcelana Balas que não são de criança E a vida é assim, noites andando chapado Na visão do copo sempre tem whisky Mano, eu não ligo pra nada No bolso tem grana, eu vou até o fim Noites que eu viro chapado Esquecendo das medas que eu já vivi E a vida é assim, e a vida é assim Noites andando chapado Na visão do copo sempre tem whisky Mano, eu não ligo pra nada No bolso tem grana, eu vou até o fim Noites que eu viro chapado Esquecendo das medas que eu já vivi E a vida é assim Eles ficam a manta, quando eu vejo um pedra bem vestido Pesso هettet' adela coxa na mão que molha o bico Eles ficam em choquea bolsa a pesa um quilo Cámbulo da foda leva vida no sorriso Lou uow' Olha meus binds anti mão Não se comparam nas inawning Não se compara mais ou não se compara giàu How hm 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 Well time drama Ng-GOH Juntando que agindo hoje a banda Mike no pé rico do que a grana não compra MI LEHST never minds unless and from a male E a vida é assim, noites andando chapado na visão do copo sempre tem whisky Mano eu não ligo pra nada no bolso tem grana eu vou até o fim Noites que eu vi no chapado esquecendo das merda que eu já vivi E a vida é assim, e a vida é assim Noites andando chapado na visão do copo sempre tem whisky Mano não ligo pra nada no bolso tem grana eu vou até o fim Noites que eu vi no chapado esquecendo das merda que eu já vivi E a vida é assim Mano antes eu era quebrado, oportunidade mano eu tive Desse passo mano fui pro alto, antes tinha amigo hoje eu tenho a mim Não invejo fraco, mano hoje eu me senti tão forte Quando eu passei naquela rua mano vi falsos olhos olhando para mim Sempre quis viver a vida dos sonhos Juntando pétidos de gabana Nike no pé rico do que a grana não compra Carrapa de porcelana Falas que não são de criança Ei Cheek, what you doin'? This fire, bro Tchau 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 Tchau